Namaste, bem-vinda à meditação da lua nova. Sente-te confortavelmente, a tua coluna deve estar direita e inspira profundamente pelo teu nariz. É o expirar e fecha-te somente pelos teus olhos. Trás a tua atenção para a tua respiração e vamos inspirar pela nariz e é expirar pela boca três vezes. Inspira, até não haver mais ar para entrar e solta. Inspirou e ao expirar, solta todas as tensões. Isso, novamente, inspira pelo nariz e é expirar pela boca. Normaliza a tua respiração. Uma respiração calma, suave e tranquila. Sempre pelo nariz. E quando inspiras, a tua barriga espalha-te. Quando inspiras, a tua barriga controla. E à medida que tu vais expirando, tu relaxas todo o teu corpo, mantendo o foco, como aqui e agora, no momento presente. Isso. Relaxa mais e mais. Solta os músculos dos teus homens. Liberta o peso que tu tens carregado. Isso. Solta. Deixa que esse peso desça pela tua coluna, desça pelas tuas pernas. E vá pelas tuas raízes. Sendo transportado pela mãe terra. E relaxa mais e mais. E agora, mergulha dentro de ti. Vai para o teu espaço sagrado. Para o teu espaço interior. Um lugar de calma, de quietude, de silêncio e de paz. O teu lugar sagrado. Aí, bem dentro de ti. Dentro do teu lindo e maravilhoso coração. E tu ficas cada vez mais, joelho, tão levo, que começas a viajar para o céu naturo. Sentes-te a flutuar cada vez mais, joelho. E agora, sentada sobre o céu naturo aberto e aglutado. Tu olhas para cima e reparas em milhares de estrelas, tão brilhantes e cintilantes. A lua nova, translúcida e escondida nesta linda e maravilhosa noite. As estrelas brilham e brilham à tua volta e acima, enquanto flutuas nesse belo céu naturo. E repares que umas estrelas brilham mais do que outras. As estrelas enviam-te raios de luz estrelar, energia estrelar. E se fecha por luz, atravessas o céu naturo, indo na tua direção. Recebes energia. Essa energia preenche todo o círculo. Desde a planta dos teus pés até ao topo da tua cabeça. E essa luz, essa energia das estrelas, concentra-se no teu coração. E respira. Abre-te para receber essa energia. Aba agora a tua atenção para o centro do teu corpo. E dás-te conta de uma linda bola de luz que começa a surgir, aí, bem no centro do teu corpo. Essa bola começa a crescer, a expandir. E à medida que ela cresce, mais ela brilha. E à medida que ela brilha, mais essa bola de energia cresce. Aparece sempre todo o tempo do teu corpo. E agora, ao mesmo tempo, uma luz. Deixe-se como uma cascada de energia. E entra no topo da tua cabeça. Receba essa cascada de energia. Gradualmente, gradualmente, a luz do teu peito cresce, expande-te para o teu campo alto. E vai expandindo mais e mais. E a luz do teu peito expande, preenchendo-te as pessoas que vivem contigo. As pessoas que moram na tua aldeia, na tua cidade. E vais expandindo essa energia pelo país. Preenchendo agora todo o planeta Terra. E vais inspirar e sentes a energia das estrelas a preencher todo o teu corpo. E ao expirar, tu sentes a energia expandindo o teu coração para o planeta. Inspiras luz. Inspiras luz. E expiras luz. Que valias para fora. Inspiras luz. E expiras luz. Inspira luz pelo teu chakra crono. E expiras pelo teu chakra caminho. Inspiras pelo teu chakra crono. E expiras. E expiras pelo chakra crono. E expiras pelo chakra crono. E expiras pelo chakra crono. Sente a centelha de vida, a centelha de luz que está sempre dentro de ti. A tua força vital. A tua energia. Sente o que está sempre perto. desce e nascer dentro de ti. Sente o poder, o amor, dentro de ti. É vibrante e poderoso. Tu és divino. Sente essa energia a pulsar dentro de ti. E este é o melhor momento energeticamente para te conectares com os teus desejos mais profundos, com os teus desejos verdadeiros, os desejos do teu coração, da tua alma. Então, agora, traz ao domínio o teu sancão, ou seja, a tua intenção, os teus desejos. Pensa naquilo que tu queres manifestar na tua vida, o que tu queres plantar na tua vida. Podes dizer em voz alta, ou mentalmente. Projeta para esta maravilhosa luma nova. Projeta para o maravilhoso universo. Projeta para o universo. Sente a energia dos teus desejos, emanando, projetando-se para fora, indo para a maravilhosa lua, indo para o universo. Que emoções isso traz para ti? Como te faz sentido? Como te faz sentido? Sente. Sente e deixe essa emoção, esse sentimento, que envolveu-te completamente. Sente-se ressoar, essa vibração, essa felicidade dentro do teu coração, expandindo todo o teu ser. Todas as tuas células se abrem para receber essa vibração, a essa energia. E para emanar essa energia, projetando-a para o universo. Sente essa emoção irradiada através do teu. Emite a frequência para fora, para o universo. E sente que o que desejas manifestar, já é tempo. Emite-se e agradece-se por essas dicas. Agradece a energia da lua nova. Agradece a energia das estrelas. E agradece o que o universo está a enviar para ti. E agora, traz a tua atenção para o teu corpo. Inspira, sentindo o ar entrar pelas tuas mãos. Mexe a língua dentro da tua boca. Mexe os dedos das mãos e dos pés. Despertina-se e lembra-te. Coloca um lindo sorriso. E abre os teus olhos. Espero que tenhas gostado desta meditação. Podes repeti-la três dias seguidos. O meu amor e gratidão flui até ti. E desejo que os teus desejos mais profundos se lhe alivrem. Namastê. O meu amor e gratidão flui até ti. E aí E aí E aí E aí Amém.